As características clínicas do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, não são específicas e podem ser similares às causas de outros vírus respiratórios, que também ocorrem sobre a forma de surtos. Por isso, conhecer o protocolo correto para diagnosticar casos suspeitos de Covid-19 é fundamental. Os sintomas mais frequentes são a curiza, que o nariz pode pingar, a tosse seca, dores pelo corpo, uma sensação de astenia, fraqueza e, eventualmente, febre. Hoje se observou que não há necessidade de que todos os sintomas estejam presentes, porque são várias as doenças que apresentam os mesmos sintomas. Mas, frente à pandemia existente, são os sintomas que nos levam a um alerta. E, quando piorar, principalmente, o pulmão, mesmo não tendo tosse com catarro, nos leva a pensar no coronavírus. É o momento que não devemos considerar como uma doença qualquer e ligar o alerta em busca de pesquisar se sou portador ou não do coronavírus. Muitas vezes, temos os sintomas, somos portadores, mas não agravamos a doença em si. Graças a Deus, a grande parte de nós, possivelmente, vamos ser contaminados, mas não vamos ser portadores da doença. Depende da nossa defesa interna, que é o estado imunológico das pessoas. Volmir diz que o auge do vírus pode, sim, acontecer em breve e que os cuidados são essenciais. Coronavírus 19, porque existem muitos coronavírus disponíveis no nosso meio. Então, a frequência que tem sido observada é 4, 5, 6, 7 dias poder aparecer os primeiros sintomas. Até o décimo quarto, desenvolver a doença. Mas o que me preocupa é a quarentena, que deveria ser de 40 dias, porque, geralmente, se nós somos portadores, ao décimo quarto dia não desenvolvemos a doença, mas nós vamos ser transmissores. Por isso, a quarentena é começo, meio e fim. Graças a Deus, a grande maioria, parece-me, acima de 80%, vamos ter contato com o vírus e, inclusive, é necessário para desenvolvermos a autovacina, se tornar imunologicamente protegidos. Então, o isolamento total de não pegar o vírus, ele não tem muita função até não surgir a vacina. O que nós precisamos é uma infecção baixa, de termos poucos vírus no nosso corpo, dando oportunidade ao sistema imunológico produzir os anticorpos. E quem conduz o sistema imunológico está lá no nosso subconsciente. Essa é a razão da nossa preocupação quando a população entra em pânico.